O time do Mano é assim, ele é pragmático, vai acontecer de vez em quando o placar dilatar? Vai, porque a gente tem boas peças no meio, boas peças na frente, e a hora que esses caras acertarem o pé, vai enfiar a sacolada em quem vier pela frente, lógico. Mas o padrão, mano, a gente está vendo isso aí há dois anos, eu fui um crítico muito grande disso há duas temporadas atrás, vocês são testemunhas disso, escutaram todas as minhas lamúrias aqui no nosso programa, nas colunas que a gente escreve lá no Guerreiro dos Gramados, enfim. Enfim, mas é o time do Mano, é assim, virou até meme, 1x0, beleza, o Mano está feliz 3x0, o Mano está bronqueado. Enfim, eu, claro que a gente quer que o time vença com o placar mais dilatado, a gente quer gritar gol, é a razão de ser do futebol. Mas esse pragmatismo do futebol do Mano, esse futebol cadanciado, burocrático, com forte marcação, muita referência de defesa, o importante é não tomar gol, é o discurso do Mano, né? Depois a gente vê o que faz, mas não pode tomar gol, porque tomar gol perde. Então, já nos rendeu duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Mineiros consecutivos, então a gente tem que se render, cara. A gente tem que se render. Então, vamos mudar um pouquinho o tema, porque, até continuando no Mano, mas só mudando o enfoque. O Mano é um cara que, hoje, como ninguém, ele sabe fazer a manutenção do elenco, né? O Cruzeiro postou, hoje, nas suas redes sociais, no YouTube, inclusive, os bastidores do jogo final. Não sei se os companheiros aqui do nosso debate, hoje, tiveram oportunidade de assistir. O discurso, o último discurso, ali, final de agradecimento, de como o Mano, ele tem o controle desse grupo nas mãos. Eu acredito que o Mano faça isso, hoje, no futebol brasileiro, como ninguém faz. E isso pode render muita coisa boa para o Cruzeiro. Então, Frank, pensando nisso, você consegue ver, hoje, no futebol brasileiro, que chegue próximo ao Mano, em todas essas questões, além da técnica, da técnica não, mas da tática, que ele tem feito o time dele aplicar muito bem nessa questão do controle do grupo, da gestão do grupo. Como é que você vê isso, Frank? Alvaro, só para abrir parênteses aqui, que hoje é o aniversário de mil dias do Mano à frente do Cruzeiro, que, assim, é algo imaginável no futebol brasileiro, o Mano está conseguindo. Então, parabéns ao Mano que conseguiu. Eu também tenho que abrir um outro parênteses aqui, pedir, assim como você, já foi muito crítico, eu também sou um crítico também do Mano, mas também tive que me render ao estilo dele de futebol de pensamento. Eu sou muito daquela ala de cruzeirenses que lembro muito do Cruzeiro de Tostão, do Cruzeiro que ganhou a Libertador de 76, do Futebol Arte do Cruzeiro de 2003, que encantou, do Futebol Bonito também de 2003, 2014, só que, além do Futebol Bonito, eu também quero ver o Cruzeiro ganhar. Eu quero ver muito o Cruzeiro ganhar. E o Mano conseguiu fazer algo que a gente tinha perdido, que era o nosso DNA de time copeiro. O Mano resgatou esse DNA nosso, e que foi algo essencial e fundamental para o Cruzeiro ser o maior time vencedor no século XXI, no século XX. Quando, nos anos 90, o Cruzeiro ganhou, ganhou a Copa, ganhou a Supercopa, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Recopa, ganhou a Libertadores. E um time ganhador de Copas é um time que pode ir para um lado, ganhador de pontos corridos também. Estava falando da final do Mineiro. Ao meu ver, o Cruzeiro decidiu no Mineirão. O que o Mano passou para os jogadores? Reverta uma vantagem do rival. Reverta uma vantagem do rival. Era para ter ficado 3x1. Não conseguiu, ficou 2x1, ficou a vantagem mínima. Mas por quê? O Mano gosta de jogar com o regulamento embaixo do braço. É um time, cara, que eu gostaria de falar, que o Cruzeiro do Mano é mais frio que o lado de baixo do travesseiro. Eu nunca vi coisa mais fria que isso. Os caras levam um gol, mas olham assim, olham para o outro, tá, vão lá, vão virar, vão empatar, vão jogar, vão... Os caras não desesperam, não saem para dar chutão, não saem desesperados. Nem o ano passado, o momento que eu vi, talvez, que aí parecia que o time perdeu essa característica, foi no segundo tempo do jogo contra o Boca Juniors, no Mineirão. Aquele não parecia o Cruzeiro do Mano. O time estava em cima, desesperado, afobado, querendo fazer gol. Não era aquele time que estava tocando. Mas também, aí a gente estava sem o Fred. O Daniel perdeu aquele gol no segundo tempo também, infelizmente. Mas, tirando aquele momento, o Cruzeiro sabe o que está fazendo. O Mano sabe o que está fazendo e os jogadores sabem o que eles podem, o que eles conseguem dar em campo. Essa pergunta que você me falou, se eu vejo hoje algum outro técnico com esse domínio sobre a equipe, esse poder de barganha sobre os jogadores, saber explorar o melhor de cada um em cada posição, e até fora da sua posição, caso do Romero, o ano passado, o Mano conseguiu explorar dele demais nas duas laterais. Porque, afinal, o quanto o Corinthians, ele jogou na lateral que ele não estava vindo atuando. Hoje, eu vejo o Renato Gaúcho com essa mesma característica do Mano sobre o Grêmio. Apesar de que o Grêmio, ele não se reforçou tão bem quanto o Cruzeiro. Mas o que o Renato Gaúcho consegue fazer sobre a equipe do Grêmio, impor o ritmo de jogo, impor o estilo de jogo, e passar uma confiança para os jogadores, hoje, de técnico, eu só consigo ver esses dois. Claro, cada um com a sua característica bem peculiar, o Mano com seu estilo mais centrado, mais sério, um pouco até sisudo, e o Renato Gaúcho já mais confiante, mais bonachão, mais boleiro. Mas os dois, em campo, estão conseguindo formar times que são defensivamente, são ótimos defensivamente, têm bons ataques, têm grandes variações de jogadas, têm qualidade técnica e prática, e gostam de jogar com regulamento no braço. Então, nessa pergunta que você me falou, no futebol brasileiro hoje, igual ao Mano, fez o semelhante com o Renato Gaúcho, mas, desde que o Mano está em vantagem, pelo material, pela qualidade, do plantel do Cruzeiro, principalmente esse ano, que hoje nós temos as melhores laterais do Brasil, reserva ou titular, me fala um time brasileiro, que tem quatro laterais titulares, hoje você pode escolher qualquer um, qualquer um dos quatro laterais, eles são titulares, você pode colar Egídio, Edilson, Edilson, e Dodô, Dodô e Orejuela, Orejuela e Egídio, não tem problema nenhum, como o Ander falou, e também é nosso meio de campo, a gente consegue fazer uma variação, hoje você bota lá Robinho, você bota Cabral, você bota Lucas Silva, você bota Henrique, você bota Romero, o Mano está sendo um privilegiado, ele está sendo um invejado, e hoje não tem um técnico do Brasil, que não tenha inveja do Mano Menezes, com a qualidade do time que ele tem, com a capacidade do time que ele tem, e outra coisa, com a segurança que ele tem, porque as aspas que eu queria abrir aqui, foi quando, para mim, foi um dos maiores fechantes da história do Cruzeiro, foi o Cruzeiro ser eliminado pelo Nacional, na Sul-Americana, lá no comecinho do trabalho do Mano, e eu reconheço que hoje, de forma infeliz, imatura, de cabeça quente, como torcedor, tem dias, mas tem que sair, esse cara tem que sair do Cruzeiro, e ainda bem que eu não sou o diretor, não era o diretor, não era o contrato humano, e hoje a gente vê, que tem momentos que a gente precisa apostar realmente, no trabalho, saber fazer escolhas, e também faz parte do jogo, o jogo perder, a gente tem que saber perder, mas a felicidade, o tempo mostrou, que foi acertada, essa permanência do Mano, a continuidade dele, e acho que isso é o que falta, para o futebol brasileiro, quando a gente vê um campeonato estadual, derrubar oito técnicos da Série A, primeiro, ou eles não levam o trabalho técnico à Série, ou eles estão levando muito um campeonato estadual à Série, e dizem que não vale nada, então, para mim, um estadual não pode ser uma queda de técnico, o Mano perdeu um estadual, e por isso ele saiu, só que foi logo ali, ele perdeu o estadual, e perdeu o Sul-Americano, estava sem aquela coisa, o torcedor me deixou muito louco, muito bravo, também ele deveria ter saído, mas, está bem que ele continuou, os louros das vitórias, estão sendo polis, as nossas páginas estão sendo escritas, com mais títulos, e espero que esse ano venha, pelo menos, aqui, pelo menos mais dois, não são mais dois, tem que fazer a final do Tênis. Tudo o que você precisa, para ficar bem informado sobre o Cruzeiro, os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias, tudo aqui, segunda-feira, 19 horas, ao vivo, no Guerreiros em Debate. Legenda Adriana Zanotto